Cantor Gospel, Tyson Chicrim, 2022, direto da aldeia Mnotidjan. 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 CANTOR GOSPEL TAYSON XICRIN 2022 Direto da aldeia MNOTIDIAN KUTE EJWei KUTE YARI NIO AKAM NIKU MAJALA YUN CHIEH HAND PULAM KUTE EJWEI KUTE YARI NIO AKAM NIKU MAJALA YUN CHIEH HAND PULAM TAMETE Amém. 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 Cantor Gospel. Tyson Chicrim. 2022. Direto da Aldeia. Moutilhão.